Oi você, tudo bom? Faz tempo que eu não apareço aqui? Desculpa, mas eu tô bem doente, tô bem entupida, combatendo uma crise de renite bem forte e com medo de ficar com pneumonia de novo, que eu tive em setembro, então enfim, vamos lá. Essa é a mesma aplique de antes, só que eu descolori ele um pouquinho, dessa vez não tem vídeo, mas eu tive uns problemas pra descolorir o cabelo e eu aprendi algumas coisas de descolorir no cabelo, como usar material profissional, enfim, eu vou dar umas outras dicas aqui, só um minutinho, é isso aí, o pessoal diz que eu tenho cara de rica, é que nunca me viu os carros cuspindo para os finos, mas eu liguei a câmera agora pra dizer pra vocês que com as mudanças do canal eu queria vir aqui mostrar pra vocês uma grande mudança mudança minha, uma mudança pessoal, uma mudança mental, uma mudança que eu sinto que já é uma das grandes coisas que esse novo momento da minha vida me deu. Vem comigo que eu vou te mostrar a minha cozinha. Bom, como eu falei pra vocês, eu tô doente, eu tô doente desde domingo pra segunda, segunda pra terça, terça nem fui trabalhar e aí o meu marido, maravilhoso marido, que vocês bem sabem, né, me levou ontem a janta na cama, ontem uma maravilhosa jantinha, fez um macarrão olha, tava uma delícia e hoje de manhã ele acordou, ele fez o café, que geralmente sou eu que faço café, então, só que aí quando você sai da sua cama, né, põe sua roupinha pra começar o dia, né, molhar minhas plantas, daí eu quero mostrar uma coisa pra vocês eu espero que vocês estejam prontos, vamos lá. Gente, não se assustem, não corram, tá? Não corram, ó, meu celular. Esse aqui é o Kindle do meu maridinho, ok? Esse aqui é um panetone que meu maridinho ganhou do trabalho Já está aberto Esta aqui é a porta marmitinha do marido, que eu dei de presente Mas vamos lá, vamos mostrar direitinho as coisas aqui Como eu falei, ele fez o que ontem? Um macarrão delicioso Tá aqui o macarrão delicioso, aberto em cima da mesa E hoje de manhã ele me fez um café com leite E eu pedi pão com requeijão, com uma fatia, pra poder descer os remédios matinais Pão, requeijão Há seis meses atrás eu ia ficar chateadíssima com essa bagunça E eu ia valorizar a bagunça e não o carinho Vamos pra um ambiente melhor, peraí Esse é o cão mais corajoso que você conhece Bom, gente, enfim O que eu ia dizer pra vocês? Que antigamente eu acho que eu ia valorizar muito A bagunça mais do que o carinho O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ao invés de agradecer o meu marido pelo carinho Ao invés de ficar feliz e guardar a recordação boa Eu ia alimentar aquela bagunça Eu não tô justificando a bagunça, foi horrível Há algum tempo atrás eu iria valorizar a bagunça Me chatear com a bagunça e não guardar a recordação boa Do jantar na cama, do cuidado, do carinho Do café na cama com os meus remédios hoje de manhã, sabe? Eu acho que às vezes a gente valoriza demais a coisa ruim Ao invés de guardar as boas recordações Ou valorizar aquilo que realmente importa, né? Que é o amor E eu acho que é por isso que eu tô sumida há algum tempo É por isso que eu não tenho gravado tantos vídeos Porque eu tenho me reformulado muito E eu tenho pensado em como aproveitar os dias E as gravações pra passar esse recado pra vocês Esse novo recado, né? De valorização da vida ou de viver com menos Eu espero que vocês gostem desse novo conteúdo Que eu vou apresentar aqui pra vocês Sempre que eu gravar um vídeo aqui pro canal Ele vai ter um post lá no blog Dona Endorfina Então fiquem sempre à vontade Sempre vai ter aqui na descrição do vídeo O link pra exatamente O que eu quis realmente dizer com esse vídeo Caso eu não tenha me feito entender direito Ou caso tenha deixado escapar alguma coisa Eu acho que eu me expresso melhor Escrevendo do que falando Mas eu espero que vocês fiquem aqui comigo no vídeo E dei uma passadinha lá no donindorfina.com.br Que é onde eu vou tentar reproduzir melhor Essa grande mudança na minha vida Que tá me fazendo muito feliz Aliás, mudou a casa Mudou a vibração do cachorro Mudou a vibração do relacionamento com meu marido Tá comendo papelão de novo? Pode comer papelão por acaso? Seu vira-lado safado Você pode comer Você pode comer papelão Você pode comer papelão Você acha isso bonito comer papelão? Você acha? Com essa participação super especial do Tobias Eu vou ficar por aqui Não se esqueça que tem Dona Endorfina no Facebook Dona Endorfina no Twitter Um beijo Tchau, tchau Até o blog